Música Quer saber o que seria o meu pesadinho? Sem nenhuma dúvida seria meu líder Seria acordar, não está com você Dá uma cremeteira, uma lama gringa Duda demais, nasce o corpo na briga Se ruim demais, faz a gente sofrer Um dado de assunto, você tá tão linda Cheiro gostoso que vem, queima seu E se eu quiser você nem acredita mais Se eu tava brigando, nem lendo porquê Vem cá, pra que seu amor é isso? É uma espécie de um vício De uma maneira sempre querer Pra que ele cá, chora em dor Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, você tá tão linda Que cheiro gostoso que vem de você E se eu quiser você nem acredita Se eu tava brigando, nem lendo porquê Brincar, pra que seu amor é isso? É uma espécie de um vício Mil maneiras sempre querer Mil maneiras sempre querer Pra que ele cá, chora em dor Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que ele cá, seu amor é isso? É uma espécie de um vício Mil maneiras sempre querer Pra que ele cá, seu amor é isso? Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, você tá tão bonita